Olá, boa noite. Boa noite. Policiais civis fecharam uma fábrica clandestina de álcool em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O local não tinha autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros para funcionar. No galpão, no centro de Nilópolis, foram apreendidos cerca de 15 mil litros de álcool 96% e 800 litros de álcool em gel. Segundo a polícia, os produtos estavam armazenados de forma inadequada e os funcionários não usavam equipamentos de proteção individual. A fábrica clandestina chegou a estocar cerca de 30 mil litros de álcool em uma área residencial. O local foi realizada a perícia, constatamos total insalubridade, causando exposição a perigo não só aos consumidores, como aos moradores da região. Nessa porventura causasse uma explosão. Ainda segundo as investigações, um responsável pelo laboratório alegou que a empresa era do ramo de cosméticos, mas devido à pandemia do novo coronavírus, passou a fabricar e comercializar álcool 70 e álcool em gel, visando aumentar os lucros. Os responsáveis pelo estabelecimento não foram encontrados. Nós interditamos o local, conduzimos todos os que se encontravam no local trabalhando, mais de 20 funcionários que não estavam regularmente cadastrados, prestaram declaração de sede policial. Os responsáveis pela empresa responderam pelo crime contra a economia popular e contra a saúde pública. No início do mês, agentes apreenderam cerca de 11 mil máscaras de proteção que seriam vendidas por um preço 10 vezes maior do que o valor original. A investigação apontou que após o início da pandemia de covid-19, alguns estabelecimentos comerciais estão aumentando os valores dos equipamentos de proteção. Em tempos de pandemia, além de lavar as mãos e passar álcool gel, passar o álcool gel onde você for, quem precisa sair de casa tem que ficar atento também à higiene do carro. Pensando em reduzir as possibilidades de contágio, algumas empresas de aplicativo estão oferecendo uma limpeza especial para os motoristas parceiros. Devido à pandemia do novo coronavírus, as corridas para os motoristas de aplicativo diminuíram consideravelmente. Com muita gente em casa, ficou mais difícil trabalhar. Mas quando algum passageiro pede um carro, é preciso estar pronto. No intervalo de uma corrida ou outra, eu faço a higienização dentro do automóvel, internamente. Todos os cuidados com máscara, álcool gel, né? Então é todos esses cuidados que a gente toma perante as corridas. Passa o álcool gel na mão e imediatamente no volante, no câmbio, né? Então para ser higienizado essas partes. Ele sabe a importância desses cuidados para evitar a disseminação da Covid-19. Por isso, a limpeza do carro está sendo reforçada. Algumas empresas estão até oferecendo uma lavagem especial para os parceiros. O processo de higienização é simples e dura cerca de cinco minutos. O produto, que não é tóxico, é fragmentado em bilhões de partículas, gerando uma névoa que atinge 100% do ambiente. E logo após a aplicação, o motorista já pode usar o carro. Qual que é a facilidade que ele dá para a gente? Tem muitas áreas que eu não consigo chegar com o meu pano. E isso, por ser micropartícula, ele vai adentrar e vai me ajudar a fazer essa sanitização. Assim como o passageiro espera encontrar o carro sempre limpinho e higienizado, ele também tem que saber que pode estar levando o vírus para dentro do carro. Por isso, é muito importante seguir algumas recomendações. Por exemplo, se você gosta de viajar com o ar-condicionado ligado, pode esquecer, porque a recomendação agora é essa, viajar com o vidro aberto. Também não é o momento de dividir carona. Quanto menos pessoas dentro do carro, melhor. E não esqueça de levar o seu álcool em gel para onde quer que você vá. Essa médica infectologista faz o alerta. Então, o principal, álcool para higienização, deixa disponível para a pessoa que for entrar, higienize com sole e volante a cada vez que você for entrar no carro e as maçanetas se for transportar a outras pessoas. Viu só? Com medidas simples, é possível chegar no seu destino com segurança e bem longe do vírus. E olha, nesse período de pandemia, os pais dividem o tempo com o home office e com os filhos, que muitas vezes ficam entediados sem ter o que fazer, né? Uma igreja de João Pessoa resolveu adotar um conteúdo infantil religioso para manter a interação entre os pequenos. Lucas não gostou da ideia de ficar só em casa durante a pandemia. Mas, aos poucos, tem aprendido a importância do isolamento social. Nos primeiros dias, ele perguntava, mãe, o coronavírus aconteceu também quando você era criança, na sua infância? Eu disse, não. E ele, então, por que teve que acontecer logo na minha infância? Aí eu percebi que ele estava com dificuldade de aceitar a suspensão das aulas, ou estar em casa o tempo inteiro. Durante a quarentena, essa igreja criou uma rotina de exercícios para as crianças serem gratas por tudo. A cada dia, uma coisa diferente para fazer. Mesmo à distância, a fé continua fortalecida. No momento de dificuldade, no momento de crise, a gente quer estimular também as nossas crianças a perceberem esse momento, como também o momento que ainda tem muitas coisas boas para a gente agradecer. A experiência é virtual, mas é real. Depois que as crianças terminam de fazer as atividades, elas compartilham nas redes sociais tudo o que foi concluído. E isso já é um motivo de gratidão. Ele contou para os amigos que agradeceu a Deus pelo cachorro que ganhou há poucos meses, pelos amigos e pela família. Eu, Deus e Pete. Quem é Pete? Meu cachorro. Os amigos João e Pedro e Sara e Benjamim também foram gratos por muitas coisas e fizeram questão de mostrar o resultado do trabalho. Hoje eu aprendi a história de suspensão. Aqui está sendo retratado quando ele é preso, fez filisteus. A gente também está preparando uma série de vídeos de reflexões. Essa semana a gente começa a preparar também uma série de vídeos com poemas infantis para as crianças. Então, para elas terem também esse outro acesso, uma outra linguagem e também um processo de aprendizagem para elas. A cerimônia histórica pelo dia de Tiradentes, que é realizada todos os anos na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, hoje foi simbólica. No feriado de 21 de abril, Ouro Preto é transformada na capital simbólica de Minas Gerais. A cerimônia, que costuma reunir cerca de 12 mil turistas, no dia que presta homenagem a Tiradentes, esse ano foi feita sem a presença de público. Na praça, que leva o nome do herói nacional no centro de Ouro Preto, houve apenas um ato simbólico, sem autoridades e convidados. Apenas um dos dragões da Inconfidência saiu do Museu da Inconfidência e levou até a estátua de Tiradentes, uma coroa de flores, ao som da Marcha do Silêncio. A medalha Tiradentes foi criada em 1952 pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Essa foi a primeira vez em 68 anos que a homenagem não foi entregue. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi executado em 21 de abril de 1792 por lutar contra os impostos do reino português. Brasília completa 60 anos hoje, centro das principais decisões do país. A cidade idealizada por Juscelino Kubitschek teve um aniversário diferente por causa da pandemia da Covid-19. Se alguém desavisado passasse pela esplanada dos ministérios nesta terça-feira, poderia até se questionar se, de fato, estava na capital de um dos principais países do mundo. Ruas e pontos turísticos praticamente vazios. Centro administrativo e político do país, a cidade também precisou se adaptar à pandemia do novo coronavírus. No dia em que completa 60 anos, a capital federal teve que adiar as comemorações. Com isso, as imagens captadas neste 21 de abril não se parecem em nada com o dia a dia da cidade. Tampouco com o ritmo frenético que tomou conta do Planalto Central nos três anos que antecederam a inauguração. Entre 1957 e 1960, milhares de operários trabalharam para transformar o grande projeto do então presidente Juscelino Kubitschek em realidade. Trabalhadores que vieram de várias partes do país deram vida ao projeto urbanístico de Lúcio Costa e arquitetura única, desenhada por Oscar Niemeyer num prazo extraordinário. Tudo para que o próprio Kubitschek pudesse inaugurar a cidade antes de deixar a presidência da República. Seis décadas depois, os moradores de Brasília têm um novo objetivo. Dessa vez, o adversário não é o tempo. O inimigo é compartilhado por todos os brasileiros. Assim como na construção da capital, será preciso muito trabalho para vencer o coronavírus. Em busca de retomar a normalidade, o governo do Distrito Federal prevê iniciar a reabertura do comércio nos primeiros dias de maio. O governador de São Paulo, João Doria, anunciou que a fila de testes de Covid-19 será zerada até amanhã. Vamos até a capital paulista para conversar com a nossa repórter Carolina Riguengo, que tem as informações. Carol, boa noite. Como é que anda essa fila? Quantos testes estavam acumulados ainda? Olá, Marcelo. Boa noite a você, a Gabriela e a todos. De acordo com o governador João Doria, haviam 16.676 testes na fila nos últimos dias. Esse número agora é 4.148. Doria afirma que a fila de exames foi reduzida graças à ampliação da plataforma de laboratórios de diagnóstico do novo coronavírus. O Estado conta com 38 laboratórios habilitados, entre públicos e privados, sob a supervisão e a coordenação do Instituto Butantan. Para dar conta da demanda acumulada, o Instituto comprou 1 milhão e 300 mil testes da Coreia do Sul. A expectativa do Butantan é que, com a plataforma de diagnósticos da Covid-19 operando em plena capacidade, seja possível realizar até 8 mil testes por dia e são testes rápidos, com diagnóstico em 48 horas. Por enquanto, têm sido realizados 5 mil testes por dia. E olha que esses testes são imprescindíveis para o Estado, para que eles tenham a exata dimensão da pandemia. O governo do Estado tem tido dificuldades para conseguir kits que supram a demanda. Carolina Riguengo, de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigada, Carol. E o governo do Distrito Federal começou hoje a testagem da Covid-19 em locais públicos. Pontos de drive-thru para a coleta de material para o exame foram montados no centro de Brasília e na região administrativa de Águas Claras. Juntos, os dois lugares representam mais de 30% dos casos no Distrito Federal. Inicialmente, cerca de 100 mil testes devem ser feitos. O Distrito Federal tem 881 casos confirmados e 24 mortes. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que 9,3% dos brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade. Essa situação pode se agravar com o isolamento da população. Os especialistas aconselham redobrar a atenção com a saúde mental. Os dias não são mais os mesmos e as ruas estão ficando vazias na maior parte do tempo. E muita gente nem de casa está saindo. Mas neste momento não tem jeito. Os dias do Eric também estão assim. E as horas demoram a passar. A rotina do professor de dança mudou após a pandemia. Eu dou aula e recebo por aula dada nas academias. Então, eu perdi muitas aulas. Na verdade, das 10 turmas, somente uma academia veio comigo. E eu que tenho aulas presenciais, que tenho mais de 50, 60 pessoas. E estou tendo que me reinventar. As preocupações aumentaram nos últimos dias. E com elas vieram as crises de ansiedade provocadas pelo distanciamento social. Eu tenho uma mãe idosa, que eu ajudo, eu sustento. E ela está na faixa de risco, é complicado. Eu tenho doença de Crohn. Eu também sou do grupo de risco, que é uma doença autoimune. E não tenho conseguido dormir naturalmente. Já tem semanas eu tomo remédio, porque chá, meditação não adiantaram. Esse é um problema que muitas pessoas estão enfrentando. E nas redes sociais, as manifestações revelam a preocupação de aguentar o isolamento em casa. Nesse momento, é normal sofrer alguma angústia emocional. Mas a situação pode se agravar no caso das pessoas que já têm problemas de ansiedade. Eu estou no meu local de trabalho. Mas tem muita gente que está há dias sem ter contato direto com outras pessoas. Nós conversamos com o Lucas pela internet, que está nessa situação. Eu sofro de ansiedade, faço tratamento, faço terapia para controlar a ansiedade. E eu uso a música como se fosse parte do meu tratamento. Para essa psicóloga, o excesso de informações negativas pode desencadear as crises de ansiedade. É importante a gente, nesses momentos, para que a gente se previna. Viu que a sua mente está pensando muita coisa ruim. Primeiro, toma cuidado com você não tentar absorver todas as informações que chegam ao mesmo tempo. Tire, às vezes, o momento do seu dia. Tente não absorver, também, às vezes, o pânico de outras pessoas. Durante a quarentena, a ansiedade do Lucas aumentou. Em meio a essa crise, a minha ansiedade dobrou. Então, os picos, quando vem, já vem trazendo os pensamentos em potência máxima. Conforme eu fui me adaptando às aulas de música, aos exercícios que o professor Lirley vem me passando também, isso vem reduzindo muito as minhas crises de ansiedade. E com as aulas à distância, a música tem sido a saída para controlar a angústia. Um homem de 94 anos conseguiu vencer a Covid-19 em Campinas, aquele interior do estado. Esse vídeo, que a gente vai mostrar para você daqui a pouco, mostra o momento em que ele deixa o Hospital Ouro Verde, em Campinas, aplaudido por todos os funcionários. O mesmo aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo. Uma idosa de 82 anos, com Alzheimer, teve alta depois de ficar sete dias internada. Ela também deu entrada no hospital com pneumonia e um edema pulmonar. E a melhora da paciente surpreendeu a equipe de médicos e familiares. E olha só, o coronavírus atinge vários bairros da periferia de São Paulo, viu? E com uma alta densidade demográfica, especialistas alertam para o perigo do vírus se espalhar rapidamente nessas regiões. E para que isso não ocorra, o isolamento social é ainda a melhor ferramenta. Mas em muitas comunidades, a circulação de pessoas continua alta. Muita gente circulando e o comércio aberto. Nem parece que Paraisópolis está na quarentena. Nas ruas, várias pessoas ainda circulam sem máscaras. Até a semana passada, a comunidade tinha registrado nove mortes suspeitas de coronavírus e 15 casos confirmados. Aldo usa máscara e fornece álcool em gel a quem chega na loja. Mas os clientes sumiram. Ele não poderia abrir as portas, mas arriscou para poder pagar as contas. A movimentação na comunidade, para nós, é bastante preocupante. Não só em Paraisópolis, mas nas favelas de todo o país, as pessoas continuam circulando, como se o vírus não estivesse por aqui. Também na zona sul, em Heliópolis, maior comunidade de São Paulo, o susto com o crescimento da doença fez com que muita gente ficasse em casa. Tudo aqui é gigantesco, inclusive os números do coronavírus. Segundo os dados da prefeitura, até o último sábado, haviam 127 casos confirmados da doença e 36 mortes pela Covid-19. Boa parte do comércio respeita a quarentena, mas a adesão tem lá suas exceções. O salão recebe clientes que marcaram por telefone. Muitos bares funcionam normalmente. Só que o movimento não é lá essas coisas. Nem está valendo a pena, porque está gastando energia à toa. Os clientes, sumiu tudo, não tem ninguém. Olha, no início foi bem respeitado, né? A comunidade, ela ficou em casa. A gente lançou uma campanha, fica em casa Heliópolis. Mas, um tempo para cá, a gente vem percebendo um aumento de pessoas na rua e de aglomerações. Na zona norte de São Paulo, a situação não é muito diferente. Por aqui, o distrito da Brasilândia é a região com o maior número de mortes suspeitas. Segundo dados da prefeitura, do último dia 17, o distrito tem 54 óbitos suspeitos. 11 já foram confirmados. A Brasilândia tem quase 265 mil moradores. São quase 13 mil por quilômetro quadrado. Uma alta densidade demográfica. Em um bairro nobre como Murumbi, são 4 mil por quilômetro quadrado. Para conter o avanço do vírus, uma campanha da Associação de Moradores em parceria com a prefeitura fez com que 70% dos estabelecimentos ficassem fechados na quarentena. O problema é que nem todo mundo respeita a distância mínima recomendada pelas autoridades da saúde. Essa fila na frente de uma casa lotérica é um exemplo. Hoje estamos numa prisão sem grade, onde a gente tem que ficar nela, né? Ou fica nessa prisão sem grade ou a gente vai ser mais uma vítima, vai entrar aí para a estatística, né? O que a gente não quer. Por falar em isolamento, o sistema de monitoramento inteligente do governo de São Paulo mostra que o percentual de isolamento social no estado ficou em 51% ontem. Mesmo assim, muitas pessoas ainda circulam pela cidade sem aderir ao isolamento. Essas imagens foram gravadas hoje pela manhã no bairro do Campo Belo, zona sul de São Paulo. Várias pessoas caminhando, praticando atividade física, muitas delas inclusive sem máscara. Segundo o governo do estado de São Paulo, o ideal é que o isolamento chegue a um índice de 70%. As informações de monitoramento, segundo o governo, respeitam a privacidade dos usuários e os dados servem para aprimorar as medidas de combate ao coronavírus. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Além do perigo para a vida humana e para a economia nos países, o novo coronavírus traz embutido um perigoso e súbito avanço das tendências de autoritarismo no mundo. A pretexto do combate à pandemia, tomam-se medidas discutíveis sob o ponto de vista de direitos de cidadania conquistados pelas democracias. Obrigar populações à quarentena prendendo os faltosos, impedir o exercício do direito de ir e vir, fazer cerrar as portas do comércio e indústria, controlar celulares, etc., etc., até dar carta branca ao estado visando debelar a crise, são medidas justificadas pelo momento e que têm sido perfeitamente palatáveis por grande parte da população. No fundo, trocam-se medidas de liberdade consagradas, alcançadas muitas vezes com sacrifício, e arranham-se leis e constituições. O Brasil chegou a 2.741 mortes por Covid-19. Foram 166 mortes nas últimas 24 horas. Ainda segundo o Ministério da Saúde, os casos confirmados passaram de 43 mil. Os estados de São Paulo têm o maior número de mortes e também de casos. E em Pernambuco, 99% dos leitos de UTI da rede pública estão ocupados com vítimas da Covid-19. Apenas 4 dos 319 leitos abertos para atender pacientes com o novo coronavírus estão vagos em Pernambuco. O estado está à beira do colapso. Segundo a Secretaria de Saúde, os pacientes têm que esperar mais tempo do que deveriam para ter atendimento em terapia intensiva. Ao todo, ainda de acordo com a secretaria, há 646 leitos abertos, dedicados exclusivamente para a doença. No último domingo, 11 cidades do interior do estado que não tinham registro de coronavírus identificaram pacientes com o diagnóstico confirmado. De acordo com o secretário de Saúde, André Longo, o estado pretende abrir mais 100 leitos para pacientes que tenham a Covid-19 em três regiões do interior de Pernambuco. A Prefeitura de Belo Horizonte decretou hoje situação de calamidade pública até o final do ano. O objetivo é facilitar o uso do dinheiro público no combate ao coronavírus. Na cidade, empresas de tecnologia têm auxiliado pequenos empreendedores e autônomos que foram diretamente afetados pela pandemia. Carla é guia de turismo e há 12 anos tem uma agência de viagens. A outra fonte de renda vem do transporte escolar. Com as medidas de isolamento social por causa da pandemia da Covid-19, esses setores foram duramente afetados. As pessoas que tinham comprado pacote de viagem pedindo remarcação, pedindo cancelamento. E aí eu comecei a ver tudo o que eu fazia parando de uma vez. O escolar parou também. Preocupada com a crise financeira, ela aproveitou os primeiros dias da quarentena para assistir palestras motivacionais e fazer cursos na internet. A oportunidade de se reinventar veio com a Páscoa. A venda de ovos de chocolate pelas redes sociais superou as expectativas. O que mais me ajudou foi o WhatsApp nesse momento. E eu já estou começando a trabalhar o dia das mães. E aí eu tenho os meus cosméticos que eu já estou começando a comercializar. Mas diferente da Carla, muitos não encontraram alternativas. Aqui em Belo Horizonte, os setores de serviço e comércio já sentem os efeitos da crise provocada pelo avanço do novo coronavírus. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, o prejuízo passa de 20 milhões de reais por dia. No mês de março, o movimento nas lojas de rua caiu 35%. Nos shoppings, a queda foi ainda maior, 50%. Empresários do setor de tecnologia têm ajudado pequenos e até mesmo grandes empreendedores na busca de soluções. O material disponibilizado na internet já teve mais de 10 mil downloads. A gente julgava que muitas pessoas saberiam como proceder e a gente percebeu que não. Mesmo alguns dos nossos clientes estão tendo dificuldade, quem dirá então pequenos negócios que nunca tinham trabalhado dessa forma. Nas consultorias e orientações, os especialistas deixam bem claro. A melhor maneira de superar momentos de crise como este e até mesmo fortalecer os negócios é explorar ao máximo os meios digitais. Se eu estiver construindo agora, nesse momento, uma máscara específica que eu queira vender no Instagram, que seja, eu posso começar fazendo um tipo de máscara, uma máscara mais básica e dando certo, eu vou melhorando o meu negócio. Então, essas possibilidades que o digital traz são muito boas para quem precisa se reinventar agora. O feriado de Tiradentes foi de muita solidariedade na região metropolitana de Belo Horizonte. Voluntários da Cruz Vermelha aproveitaram o dia para distribuir doações emergenciais contra o coronavírus em asilos. O trabalho dos voluntários começou logo cedo na sede da Cruz Vermelha de Belo Horizonte. Quem veio ajudar precisou tomar cuidado redobrado, obedecendo as orientações sobre o distanciamento entre as pessoas e uso de máscaras e luvas de proteção. Foram separados centenas de kits com água sanitária, álcool gel e pares de luvas. As equipes levaram as doações para 24 instituições para idosos em Belo Horizonte e nas cidades de Contagem, Nova Lima e Betim. Por segurança, os voluntários não entraram nos asilos, mas o carinho deles vai atender mais de 800 pacientes. Segundo o balanço de hoje da Secretaria de Saúde de Minas, o número de mortes por coronavírus subiu para 44 no estado. 80% das vítimas tinham mais de 60 anos e já apresentavam fatores de risco, principalmente hipertensão, diabetes e cardiopatia. Bandidos fortemente armados tentaram roubar um depósito em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação foi toda gravada. Por volta das três da madrugada, cerca de dez criminosos armados invadiram o depósito das lojas americanas na rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Um policial desconfiou da movimentação e pediu reforço. Quando as equipes chegaram, houve confronto. As imagens mostram os assaltantes deixando o depósito às pressas. Na fuga, o grupo incendiou pneus e carros que estavam na rodovia. Próximo à entrada do depósito, a polícia encontrou artefatos feitos com pregos para furar os pneus das viaturas que tentassem impedir o assalto. Um portão e uma parede do local foram destruídos. Pela manhã, marcas de tiros eram vistas em um carro que presta serviço para as lojas americanas. Ninguém ficou ferido no confronto. Os assaltantes deixaram o local sem levar nada. A empresa informou que vem investindo em segurança com monitoramento remoto, o que evitou o roubo. Essa não é a primeira vez que o depósito é alvo de bandidos. Em outubro do ano passado, 20 homens invadiram o galpão. Um suspeito de mais de 300 crimes, um dos bandidos mais procurados pela polícia de Minas Gerais, foi preso no interior do estado. Nós vamos ao vivo a Belo Horizonte, onde o repórter Rodrigo Cabral tem mais informações. Rodrigo, boa noite. Conta pra gente como é que aconteceu essa prisão. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Pois é, a operação que resultou na prisão de um dos bandidos mais procurados de Minas Gerais foi na cidade de Teoflotone, que fica a cerca de 450 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Charles Teixeira dos Santos, de 32 anos, é suspeito de cometer mais de 300 crimes em sete cidades da região norte do estado. De acordo com a polícia, ele tem envolvimentos com roubos, furtos, porte ilegal de arma, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, além de participação na explosão de caixas eletrônicos. E com a mudança na rotina provocada pela quarentena, muitas pessoas têm sentido alterações no humor e principalmente no sono. Entre as recomendações de especialistas para driblar problemas como estes, estão as atividades físicas e até evitar notícias em excesso que envolvem a pandemia do coronavírus. O Marcos e a Natália estão casados há cinco meses. Acostumados a acordar bem cedo para os compromissos diários, o isolamento trouxe uma mudança radical na rotina. A partir da primeira semana, a gente começou a notar uma diferença no nosso sono. Nós começamos a dormir mais tarde, começou a uma, depois duas, e hoje está assim, em volta de três e meia, quatro horas da manhã. Isso tem consequências, a irritabilidade que ficamos ao longo do dia, o estresse, ficamos ansiosos também. Pegar no sono também tem sido um desafio para a Ana Carolina. Além da quebra de rotina entre trabalho e estudo, a jovem tem sentido a falta dos exercícios físicos na academia. Eu comecei a tentar fazer várias coisas para dormir. Eu lia um livro, arrumava algumas coisas, mexia no celular, assistia um filme, achia algum vídeo para me ajudar a dormir. Um estudo feito pelo Instituto Espanhol do Sono comprova que quem dorme menos tem níveis mais altos de ansiedade. Ainda de acordo com especialistas, a quarentena tem provocado o fenômeno da atenção dividida. Pessoas ficam entre as tarefas que precisam ser realizadas e a curiosidade sobre as atualizações que envolvem o coronavírus. Isso tem um impacto violento na qualidade de vida. Não só do sono. O sono, então, nem se fala em questão do peso, da ansiedade, do quadro do humor. Entre as principais recomendações da Sociedade Espanhola de Neurologia estão evitar as sonecas ao longo do dia, manter uma rotina e não levar tablets ou celulares para a cama, já que a luz inibe a secreção da melatonina, hormônio essencial para a indução ao sono. Nós temos que tentar ser felizes mesmo com essa complicação, com falta de dinheiro, com tudo. Poxa, é o que nós temos, né? E lembrar, isso vai ter fim, isso vai acabar. Entre todas as dificuldades durante o isolamento social, muitos aproveitam o tempo para confeccionar máscaras e até ganhar um dinheirinho extra. Mas em João Pessoa, um grupo de costureiras resolveu produzir em casa as máscaras de tecido e doá-las para pessoas carentes, sem condições de comprá-las. Luciene trocou as roupas pelas máscaras de tecido. Com as costuras paradas, os três reais que recebe com a venda de cada unidade virou a renda dela. A ideia mesmo de eu fazer as máscaras para vender foi o meu filho, que ele é motorista de ônibus. Aí ele fez manhã, a senhora viu que é liberado fazer máscara. Aí eu disse, vi, ele falou que a senhora não faz para ganhar um dinheirinho extra. Muito bem, aí comecei a fazer. Mesmo com pouco recurso, resolveu ajudar quem tem menos ainda. Começou a produzir máscaras de TNT para doação. Ela é uma das costureiras voluntárias da Associação de Moradores do bairro Colinas do Sul. O objetivo do grupo é distribuir mais de 500 máscaras. Tomamos a iniciativa de a gente comprar o material, confeccionar as máscaras para que a gente pudesse estar doando as pessoas que não têm a condição de estar adquirindo, as pessoas que não têm a condição de encontrá-las, essas máscaras. E a iniciativa vai além. A meta é oferecer ainda uma cesta básica para as famílias mais carentes. Não poderia combater o Covid e deixar as pessoas em casa com fome. Então a gente também está lançando essa campanha de arrecadação de alimento com os moradores, com os comerciantes, os empresários, para que a gente possa fazer cestas básicas, para que a gente possa estar doando essas pessoas de extrema necessidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a abertura de inquérito para investigar se deputados federais e lideranças empresariais ajudaram na organização e financiamento das manifestações do último domingo. Os atos realizados em várias cidades do Brasil pediam o fechamento do Congresso e do STF, além da intervenção militar. Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. O ministro afirmou que os fatos narrados pela PGR são gravíssimos e que o inquérito é imprescindível para a verificação da existência de organizações e esquemas de financiamento. O presidente Jair Bolsonaro, que participou do ato em Brasília, não é investigado. Ontem ele negou que seja a favor do fechamento do Congresso e do Supremo. A chuva forte acompanhada por raios impressionou moradores de Fortaleza e da região metropolitana durante a madrugada. Não demorou muito para as imagens da tempestade parar nas redes sociais. O Ceará foi atingido por cerca de 3 mil descargas elétricas entre meia-noite e nove horas da manhã. Em Goiás, após uma forte chuva, uma enorme cratera se abriu numa rodovia entre os municípios de Jaraguá e Goianésia. Uma ambulância caiu no buraco. O motorista e dois passageiros foram socorridos sem ferimentos. A via foi interditada nos dois sentidos. Um dos tripulantes de um navio em quarentena no Porto de Santos, litoral de São Paulo, morreu por Covid-19. Um homem de 42 anos é o segundo tripulante do navio Costa Fascinosa, que veio a óbito. Ele estava internado em estado grave e fazia parte do grupo de 10 pessoas que desembarcou para atendimento de emergência. Um dos tripulantes internados permanece em estado grave. O navio está em quarentena desde o dia 19 de março e ficará assim até o dia 26 de abril. 20 tripulantes a bordo testaram positivo para o coronavírus. Outro navio, o NM Saldanha, também foi colocado em quarentena pela equipe de fiscalização da Anvisa no Porto de Santos. Na última sexta-feira, um tripulante teve resultado positivo confirmado para Covid-19 e permanece isolado em sua cabine. A embarcação tem 20 tripulantes a bordo. No Facebook da RedeTV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch, a plataforma de vídeos do Facebook. O Histórias do Dia traz vídeos com o conteúdo atual e de interesse do internauta. O RedeTV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. É isso para você também. Para você aí, uma boa semana. Música 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 Legenda Adriana Zanotto